Meus amores, a idade chega pra todo mundo, viu? Eu já tô todo calejado, eu já tô todo lascado, com 38 anos, quem dirá depois dos 40? Sangue de Cristo. Ó, hoje na live, ai, cada dia é uma dor, né? Ô Senhor da Glória. Hoje na live, eu comentei que eu tava com dor nas pernas, e eu continuo com a dor nas pernas, né? Aí teve uma seguidora minha, uma querida, eu nem sei quem foi, porque eu falo tanto na live, que ela falou assim, ô David, se aprume num canto confortável, e coloque os pés pra cima, de um modo confortável, deixa um tempinho pra dar a circulação, né? Mas eu já fazia isso, gente, né? Aí eu tentei achar um cantinho... Eu tentei achar um cantinho, não consigo nem mais sair daqui, eu vou mostrar pra vocês. Ai, Deus da Glória. Ai, Senhor, tô com os pés pra cima aqui, pra circular, né? Aí, viu, seguidora, só não vou te marcar que eu não lembro o nome. Deixa eu mostrar em detalhes, os gravetos pra cima. Ó pra lá, gente. Ai, gente, eu nunca imaginei que eu ia tá assim pra aliviar a dor. Pode, gente. Pode isso, produção. E é isso, seguidora, que eu não lembro o nome. Tô aqui seguindo o seu conselho, tá? Com os pés confortavelmente pra cima. Deixando aqui, ó, circular. Mas é... É a idade, gente. Ó Deus da Glória. Sedentário, estressado, acabado, ô Senhor. Pobre, só se lasca. Curte, comenta, compartilha. Eu tinha que compartilhar isso com vocês. Agora, sabe, Deus, que hora eu vou sair daqui. Porque até que tá gostosa essa posição. Beijo, gente. Amo vocês. Ai, só Deus da causa.